No vídeo de hoje nós vamos falar sobre volatilidade e como volatilidade não é risco, muito pelo contrário, volatilidade é oportunidade. Então eu vou trazer já um exemplo para ficar mais fácil de você entender isso. Imagine que você quisesse comer picanha todo dia da sua vida. Eu gosto muito de picanha, acredito que você também, se você não for vegano, enfim. Mas picanha é algo que todo mundo gostaria de comer todo dia. Então eu te pergunto, você gostaria de pagar mais no preço da picanha, no quilo da picanha, ou menos? Ou seja, você queria que o preço subisse ou o preço caísse? Uma boa picanha aqui, pelo menos no estado de São Paulo, está entre R$80 e R$100 o quilo. Então imagine se você pudesse pagar R$50 no quilo, R$30 no quilo de uma boa picanha, você ia gostar ou não ia gostar? E obviamente que você ia gostar, porque se você comer picanha todo dia, e eu acredito que você queira, porque eu quero. Você gostaria de pagar mais no quilo da picanha ou menos no quilo da picanha? E é óbvio que você quer pagar o mais barato possível. Então quanto menos você pagar no quilo da picanha, melhor. E aí você vai falar, pô Rafael, o que isso tem a ver com volatilidade? Tem tudo a ver, meu amigo. Tem tudo a ver. Você vai entender agora. Vamos fazer uma suposição aqui. Vamos supor que tem um fundo imobiliário no mercado sendo negociado a R$100. E ele tem ali um rendimento de R$1 por mês, batidinho, certinho, afinal de quantos fundos imobiliários? Já era uma renda passiva bem previsível. Então se você tem R$1 de rendimento, R$100 no preço da cota, você tem aí 1% ao mês. É algo bem possível de ser conseguido hoje através do mercado de fundos imobiliários. Se você quiser saber mais sobre isso, vou deixar esse vídeo para você. Então tudo bem, tudo certo. Você pagou R$100 na cota, está recebendo o seu R$1 todo mês. Só que vem uma grande crise representada por esse senhor com um guarda-chuva na chuva. Então imagina que vem uma grande crise e aí o que acontece com essas grandes crises? O medo se instaura. E o que é o medo? É a volatilidade. Então o mercado despenca. E aí a gente tem um novo cenário. Esse fundo imobiliário que você pagou R$100, ele cai para R$80. Só que acontece algo interessante. O que são fundos imobiliários? São frações de imóveis que estão alugados no longo prazo para vários inquilinos. Então aquela cota que caiu de R$100 para R$80, ele não teve alteração nenhuma no seu rendimento. As empresas continuam lá pagando seu aluguel, tudo certinho. E o cotista continua recebendo R$1 por mês. Então veja que o yield, ou seja, a porcentagem, a proporção que você recebe perante o seu investimento, subiu para 1,25%. Então você recebe o mesmo real, só que agora para comprar esse R$1 de renda passiva mensal, você não precisa pagar mais R$100. Agora você só precisa pagar R$80. Então eu te pergunto, apesar dessa volatilidade, porque veja que se você tinha ali R$100 mil em cotas, então você tinha mil cotas, você teve a volatilidade do mercado, caiu para R$80 mil. Então seu patrimônio caiu 20%, você está em uma crise, aquele negócio todo. Mas veja que você continua com mil cotas e os rendimentos que você recebe são em cima do valor da cota. Então se você é um comprador de renda passiva, então se você está pegando toda essa renda passiva e reinvestindo mensalmente, você ficou numa condição mais favorável, concorda? Porque se você tem mil cotas e está recebendo R$1 mil por mês, antes você conseguiria comprar, se cada cota custasse R$100, 10 cotas por mês. Agora, nesse novo cenário, você conseguiria comprar R$12, dependendo da volatilidade do mercado, se você complementar mais um pouquinho, você compra R$13. Então você está comprando mais cotas pelo mesmo dinheiro, pelo reinvestimento dos seus fundos imobiliados. Então a volatilidade, nesse caso, ela só é um risco para os especuladores. Quem são os especuladores? Os especuladores são aqueles que compram algo para vender mais caro. Então veja que não tem nada de errado com isso, mas a volatilidade para esse pessoal é um grande problema. É óbvio que, nesse exemplo citado, se o cara comprou por R$100 e quiser vender por R$80, ele vai ter uma perda significativa. Mas para nós, que não somos especuladores, somos investidores de longo prazo, a volatilidade é uma grande amiga, porque ela possibilita que você compre bons ativos cada vez mais baratos, quando há uma crise, quando há uma grande volatilidade. Inclusive, se você quer ver isso na prática, tem o episódio número 9 da série Homem Não Comil, que nesse caso você não conheça, é onde eu invisto publicamente meu dinheiro, uma parte do meu dinheiro público, está nessa série. Então, o episódio número 9 foi em março de 2020, vou deixar aqui para você, para você ver que volatilidade não é risco. Por que não é risco? Porque se eu vou comprar todo mês bons ativos para longo prazo, que me geram renda passiva, eu quero pagar não cada vez mais neles, eu quero pagar cada vez menos. É o mesmo caso da picanha, voltamos à picanha, agora você entendeu. Então, se eu quero comer picanha todo mês, eu não quero pagar R$100 em toda picanha, eu quero pagar R$30. Então, se eu vou comprar fundo imobiliário todo mês que me paga R$1 de rendimento, eu não quero pagar R$100, eu quero pagar R$80, R$70, R$50. Você está me entendendo? Por quê? Porque eu estou comprando a renda passiva, eu não estou preocupado com a volatilidade do meu patrimônio. Eu estou preocupado é quanto de renda passiva eu estou recebendo. E isso é uma mudança de abordagem dos seus investimentos para que você realmente tenha um bom retorno de longo prazo. E aí, eu tenho um aviso muito importante que a ausência de volatilidade, assim como volatilidade não é risco, também a ausência de volatilidade não quer dizer que não exista risco. Existe sempre aquela história do Peru de Natal, que é contado nos livros de Nassinta Leve, que ele diz que esse gráfico está aí na sua tela como se fosse o bem-estar do Peru de Natal. Veja que do momento que ele nasce até o último, penúltimo dia da sua vida, o bem-estar dele sobe em linha reta sem volatilidade. Porque ele está ali sendo alimentado, sendo bem cuidado, para que na véspera de Natal ele seja morto para virar o Peru de Natal. Então, veja que não houve, não houve ali nesse gráfico, volatilidade nenhuma no bem-estar do Peru, até que um belo dia ele morreu. E você fala, porra, mas isso não tem nada a ver com o mercado financeiro e tem tudo a ver, meu amigo. Trouxe a terra aqui uma reportagem de 2019, dizendo aqui, XP marca da BNTS da rodovia da Tietê a zero. Então, o que acontece? Quem comprou essas debêntures, que é crédito privado, é tranquilo, é renda fixa, estava ali com a sua marcação a mercado em linha reta, tudo certo, sem volatilidade, recebendo seus juros ali, enfim. Só que rodovia Tietê entrou em recuperação judicial. Então, se ela não entrou em recuperação judicial, ela não vai pagar as dívidas dela. Então, aquela sua renda fixa, tranquilinha, que você investiu em debêntures, o que aconteceu? Foi marcado a zero. Deixou de existir porque ela não vai ser paga mais. Então, veja que não é porque você está investindo em renda fixa que não tem volatilidade, que você não corre risco. E não é porque você está investindo no mercado de renda variável, fundos imobiliários, em ações que você não pode ter um ótimo retorno, com risco, às vezes, até menor do que em renda fixa. Então, se você gostou do tema desse vídeo, você entendeu essa questão de volatilidade não é risco, eu tenho um convite para você. Se inscreve no canal, ativa a notificação, porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo, às 18 horas, onde eu mostro para vocês todas essas questões que são mitos, vamos dizer assim, do mercado financeiro. Então, você vê aí um monte de influência falando que volatilidade é um problema, que não sei o que, não sei o que lá. E isso é tudo baboseira, volatilidade não é risco. Risco é você não saber o que você faz com seus investimentos. Então, se inscreve no canal para que aqui você vai aprender um pouco mais sobre isso. E se você quer se aprofundar nesses conhecimentos, tem um convite para você. Tem uma plataforma de educação financeira chamada Cashflix. Então, se você quer saber mais sobre investimentos, então deixei aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um link para você ativar sete dias de graça da minha plataforma para que você possa conhecer mais sobre investimentos. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que está especulando, está perdendo dinheiro. Talvez esse vídeo mostre para ele que volatilidade não é risco se você investir para o longo prazo. E comenta aqui para mim o que vocês acharam do vídeo de hoje. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.